E aí galera, boa tarde! Como é que tá? Tudo jóia? Bom final de semana pra você, hoje, sabadão aí. Estamos gravando mais um vídeo pra você, tá bom? E gostaria, nessa tarde, de partilhar com você um pedacinho do versículo que Tiago 4,14 diz O que é a vossa vida? Uma certa vez, estava ouvindo um filósofo e alguém fez uma pergunta pra ele O que é a vida? Ele disse o seguinte, olha, é difícil, é uma das perguntas mais difíceis que eu posso responder pra você Porque eu ainda não morri A pessoa, pra poder responder na totalidade o que é a vida, ele precisa de morrer Mas, pra glória de Deus, eu consigo essa resposta em Jesus Cristo Jesus declara que ele é o caminho, a verdade e a vida Jesus também disse, também, que ele diz, olha, eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá E algo tão lindo, além da vitória sobre a morte, porque Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia E Jesus também disse em João 10,10 Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância Então Jesus veio dar vida plena a todos aqueles que crêem nele Ele veio dar a vida eterna Ele veio e pagou Pagou pelos nossos pecados Nós recebemos a salvação quando nós cremos Mediante o sacrifício de Jesus Ali na cruz do Calvário E Jesus quando ressuscitou ao terceiro dia O apóstolo Paulo diz que ele ressuscitou Para a nossa justificação E nele nós somos mais do que vencedores Meu amado, eu não sei se você consegue responder essa pergunta O que é a vida? Mas em Jesus, ele é o autor da vida Ele tem a resposta E ele é a vida E somente ele pode dar sentido para a sua vida Que Deus te abençoe Aqui é Pastor Danilo Nunes Visite o nosso canal PR.PastorDaniloNunes no Youtube Compartilhe com seus amigos Dê o seu like Inscreva-se no nosso canal E também tem aquele sininho lá Esteja ativando ele Para que você possa estar recebendo Todos os nossos vídeos Os nossos vídeos tem mensagens edificantes Mensagens de salvação Mensagens de edificação para a sua vida E mensagens também Que vai levar você A realização E ter sucesso na sua vida Uma boa tarde para você Até o próximo vídeo Que Deus o abençoe E até o próximo vídeo